Música Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Com bem grande o meu amor Eu sou E não há nada pra comparar Para poder me explicar Com bem grande o meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar O infinito não é maior E o meu amor Nem mais bonito E de céu A procurar Alguma forma De lhe falar Com bem grande o meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenha amor Maior O meu amor O meu amor Mais com bem grande o meu amor Por você Mais com bem grande o meu amor Por você E aqueles que não puderem estar aqui no dia 3 de janeiro Só uma palhinha Daquilo que nós fizemos Com a graça de Deus E aí E aí